Olá pessoal, eu sou a Gabi do Estudo Certo e hoje eu vim aqui pra falar sobre as minhas leituras do mês de janeiro pra vocês. Quem assistiu o meu vídeo de metas viu que uma das minhas metas é ler pelo menos uns dois livros por mês, porque eu quero ler mais do que eu li o ano passado, então eu resolvi que, pra me ajudar com essa meta, eu vou compartilhar esse tipo de coisa com vocês, eu vou fazer, tipo, lidos do mês, quando eu tiver lido bastante, assim. E aí isso vai acabar me incentivando a ler mais, porque eu vou estar compartilhando com vocês e vocês vão estar esperando que eu faça isso. Então isso me incentiva a ler mais. E nesse mês de janeiro eu participei de uma maratona que foi a MLV, então são três livros que eu li na MLV e um livro que eu li por fora. Eu gostei muito das leituras que eu fiz esse mês de janeiro, todas foram legais. Então eu vou falar pra vocês quais foram as minhas leituras, vou dar uma sinopse de cada livro e vou falar alguma coisa, mais algum detalhe com spoiler, mas quando eu for falar com spoiler eu aviso vocês pra vocês pularem pra tal parte do vídeo que não vai ter mais spoiler, entendeu? Então bora lá pro vídeo. Bom, se você não viu a minha TBR da MLV, que é a Maratona Literária de Verão, eu vou deixar aqui nos cards pra você ver, pra você saber quais eram os livros que eu tava pretendendo ler. Eu selecionei quatro livros pra ler e eu consegui ler três, finalizar três, e comecei o quarto, mas não terminei, tô com, tipo, 20% dele. Então o primeiro livro que eu finalizei foi Amor e Gelato, e esse livro, gente, é muito fofo. Ele vai contar a história da Lina, que na verdade ela chama Carolina, mas todo mundo chama ela de Lina, que é uma garota, ela tem 16 anos mais ou menos, e a mãe dela faleceu. E por causa disso ela foi mandada pra viver com um cara na Itália, que até onde ela sabia era amigo da mãe dela, mas depois que a mãe dela morreu a avó dela conta que é pai dela. Isso tudo vocês vão saber bem no começo do livro, então não tem nenhum spoiler. Eu dei cinco estrelas pra esse livro porque ele não é um livro surreal, ele não é um livro extraordinário, mas ele entrega exatamente o que ele promete, sabe? Ele promete um romance levinho na Itália e é, tipo, muito legal. Tem uma outra história além do romance, o romance não é a coisa principal do livro, tem uma outra história porque ela tá descobrindo sobre o passado dela, sobre os pais e tudo mais. Então você fica curioso pra saber essa outra história também. E por se passar na Itália, muitas vezes eles falavam coisas em italiano que eu ia lá e pesquisava pra saber o que que era. Eles falavam partes de Florença, porque se passa em Florença, e eu ia lá ver o que que era e tudo mais. Então assim, foi uma experiência muito, muito, muito legal. Eu acho que eu não vou fazer nenhum comentário com spoiler desse livro, porque... Eu não sei, eu acho que não tem nenhum comentário que eu possa fazer, tipo, espetacular. É um romance muito levinho, serviu pra me tirar da minha ressaca literária. Então, leiam Amor e Gelato, porque vale muito a pena. É um livro que te prende do começo ao fim, porque você quer saber tanto o que acontece no passado, quanto o que acontece no presente. E é muito legal, vale muito a pena ler. O segundo livro que eu terminei foi Uma Casa no Fundo de um Lago. E, gente, esse é o livro mais sem noção que eu já li. Basicamente, a história começa quando o James, um adolescente, pede pra sair com a Amélia, uma outra adolescente. E aí eles têm a brilhante ideia de fazer o encontro deles em um lago. Então eles vão, pegam uma canoa e tudo mais, e vão, tipo, fazer um piquenique no meio do lago. Só que eles vão pra um lago mais reservado e pra outro lago mais reservado ainda. E aí o que eles encontram? Literalmente uma casa no fundo de um lago. Eu, se fosse eu nessa situação, gente, mas eu ia correr. Mas eu ia correr tanto que eu ia chegar lá no Canadá correndo de medo. Porque eu tenho um medo muito específico, que eu não sei se eu já contei pra vocês, mas é um medo muito específico, que é de coisas muito grandes que me fazem sentir pequena. Primeiro que eu acho que eu nem estaria nesse lago, porque um lago, assim, eu me sentiria muito vulnerável de estar num lago com montanhas e... Me dá muita aflição. Eu tenho um pouco de medo de mar e lago no geral, então saber que podem ter coisas embaixo de mim também ficaria com medo. Se eu visse uma casa embaixo de mim, gente, eu ficaria apavorada. Eu sei que talvez pra vocês não signifique absolutamente nada, mas eu ficaria apavorada. E o que eles resolvem? Eles resolvem explorar a casa. Então a história vai se passar nisso, eles tentando descobrir por que aquela casa tá no fundo do lago e tudo mais. Só que, gente, o livro vai ficando muito bizarro. O livro vai tendo umas cenas muito bizarras. Ele vai ficando muito sem noção. E o final é um negócio que você fica assim... Quê? Eu li em alguns lugares que é uma metáfora... Pra uma outra coisa que eu acho que eu não vou falar, que se não pode ser spoiler, enfim... É uma metáfora. E durante a leitura eu pensei que talvez seria uma metáfora mesmo, mas o final não dá pra entender, mesmo colocando como metáfora. Então, não sei. Achei esse livro... Gente, é o livro mais bizarro que eu já li na minha vida. Sério, tipo, é muito, muito estranho. E agora eu vou falar um pouquinho com spoiler. Vou falar um pouquinho sobre o final. Então se você não quer saber spoiler sobre o livro, pula pra esse minuto aqui, que é quando eu volto a falar sobre outro livro sem spoiler, ok? Bom, gente. Não sei nem por onde começar. Não sei nem quando esse negócio começa a ficar estranho. Mas a partir do momento que eles começam a ir lá e ter o sentimento de que a casa é, tipo... Eles precisam da casa pra sobreviver, que a casa é deles e tudo mais. Eu comecei a achar que eles ficaram loucos, sabe? E aí eles têm a primeira vez deles dentro da casa. É um negócio, tipo... Mano, o que que tá acontecendo aqui? Sério, tipo, é muito estranho. E aí depois a casa some. Aí eu fico, tipo... Eu não sabia o que pensar, gente. E aí no final, quando ela acha a casa e acaba daquele jeito, tipo... É aquela casa com as luzes acesas. Eu fiquei, tipo... Tá, mas e aí? Mesmo que seja uma metáfora, eu não entendi, sabe? Então... Eu não sei, eu achei o livro muito sem noção. Tipo, tinha várias horas que eu ficava assim... Mano, esses caras tão totalmente loucos, sabe? Tipo, totalmente. Eles piraram. A casa fez alguma coisa com eles. Eles piraram. Só que ao mesmo tempo é um livro que me deu muita vontade de ler. Porque eu queria saber qual era da casa, sabe? Então, se você tiver interesse, leia Uma Casa no Fundo de um Lago. Próximo livro que eu li foi A Lista Negra, da Jennifer Brown. E esse livro eu queria ler há muito, muito tempo. Porque é um dos livros favoritos da Pã Gonçalves. E eu sempre acompanhei a Pã Gonçalves, desde que ela tinha um blog. Então, assim, eu queria ler há muito, muito tempo. Mas ele sempre tava muito caro. E aí eu consegui comprar e comecei a ler. Gente, o livro me prendeu do começo ao fim. É um livro... Primeiramente eu tenho que falar que é um livro que tem gatilhos. Eu vou contar a história pra vocês e vocês vão entender. É um livro que tem alguns gatilhos. Pra mim não teve nenhum gatilho. Mas pode ter pra você, nunca se sabe. Então toma cuidado com esse livro. A história nada mais é que a história da Val. Ela é uma menina que é adolescente. Ela estuda numa escola. E ela tem um namorado que é o Nick. E eles escrevem uma lista negra. Que é uma lista de pessoas que eles não gostam e tudo mais. Mas pra Val é tudo uma brincadeira. É só um jeito de extravasar a raiva dela. Com pessoas que fazem bullying com ela e tudo mais. Então pra Val é só uma brincadeira. Pro Nick era uma coisa muito mais séria. Pois o Nick um dia, um belo dia, ele resolve fazer um massacre na escola. E matar todas as pessoas que estavam na lista negra. Nem todas as pessoas morreram. Mas a maioria ficou ferida e tudo mais. E aí basicamente esse livro vai contar a história de como a Val vai superar tudo isso. Porque ela também é tida como culpada. Porque todo mundo depois descobre da lista negra. E ela também é tida como culpada. E ao mesmo tempo que ela se sente culpada, ela não se sente culpada. Ela protege o Nick. Mas ela também entende que o que ele fez foi mal. Então assim, é a superação dela. É como ela vai lidar com tudo isso. E eu gostei muito. Porém eu dei quatro estrelas. Porque eu não gostei do final. Eu achei que o final foi muito raso. Achei que ficou tudo muito bem. Tudo muito ótimo. E é isso aí. Sabe? Ai, vamos ser felizes. E não acho que é bem assim na realidade. Sabe? Eu achei que fugiu um pouco da realidade. Então agora eu vou falar um pouquinho com spoilers. Então se você não quiser saber os spoilers. Pula pra essa parte do vídeo aqui. Que eu não vou estar mais falando de spoiler. Por que que eu não gostei do final, galera? Tipo, o livro tava me prendendo muito, muito, muito até o final. Mas aí no final, tudo fica... É o que eu falei. Tudo fica muito bem. Tudo fica muito legal. Todo mundo é de boa. Ai, ciranda, cirandinha. E cara, não é bem assim. De jeito nenhum que o Nick tá certo de ter feito o massacre. Óbvio que não. Mas ele chegou numa situação extrema. Porque outras pessoas levaram ele a uma situação extrema. Você sabe isso durante o livro? Eram pessoas que faziam bullying com ele. E não só com ele, mas com a Val também. E era todos os dias. Então as pessoas também têm culpa nisso. E acho que isso foi pouco mostrado, sabe? Mostrava pra gente por que que eles estavam na lista negra. Mas aí depois era isso. Aí eles se transformavam numa vítima. E era isso. Óbvio que o que o Nick fez não tá certo. De jeito nenhum. Mas aquelas pessoas também não eram pessoas boas. E eu acho que faltou mostrar um pouco disso. E aí no final todo mundo fica bem. Todo mundo é a vítima. Todo mundo é maravilhoso. Eu achei que ficou meio falso. Porque se acontecesse isso na vida real. Não seria assim que ia acontecer. Então não gostei muito do final. E é isso. Por isso que eu dei 4 estrelas pra lista negra. O último livro que eu finalizei nesse mês de janeiro. Foi uma releitura. Que faz parte do meu projeto. Eu tô fazendo um projeto no meu Instagram de estudos. Que é o projeto Shadowhunter. Onde a gente tá lendo os livros principais da Cassandra Clare. Não estamos lendo os spin-offs. Só os livros principais. E o primeiro livro do projeto, obviamente, foi Cidade dos Ossos. Pra mim foi uma releitura. Gente, eu tô cheia de marcador aqui. Pra mim foi uma releitura. E gente, que sentimento de nostalgia que eu senti relendo esse livro, sabe? Relendo os personagens que eu tanto gosto. Que eu me apaixonei há sei lá quanto tempo atrás. Então foi muito gostoso de reler. Eu não queria dar uma nota pra ele. Porque não é o meu primeiro contato com o livro. Então eu seria muito influenciada pela nostalgia. Pelos personagens que eu já gosto. Então por isso que eu dei cinco estrelas. Mas não é a nota, tipo assim, uma nota oficial, sabe? Mas foi muito, muito gostoso reler esse livro. Muito mesmo. Tinha muitas coisas que eu não lembrava que tinham acontecido. Porque eu li esse livro em 2012. Então faz muito tempo. Mas quase oito anos que eu li esse livro. Então muita coisa eu não lembrava de como acontecia. Eu achava que acontecia de um jeito diferente. Enfim, foi muito gostoso reler esse livro. E se você nunca leu Cidade dos Ossos, cara, você não sabe o que você tá perdendo. A Clary é uma menina de 15 anos. E ela sai um dia com o melhor amigo dela. Eles vão pra uma boate lá. Eles veem três pessoas matando um cara. Só que segundo essas três pessoas, esse cara não era um humano. Ele era um demônio. E aí ela volta pra casa. A mãe dela quer tirar ela da cidade e tudo mais. Blá, blá, blá. E no dia seguinte a mãe dela é sequestrada. E ela vê a vida dela inteira ser virada de cabeça pra baixo. Porque ela descobre que todas as histórias são reais. Que existem lobisomens. Que existem caçadores de demônios. Que existem demônios. Que existem vampiros. Que existem fadas. Então a busca dela nesse primeiro livro é pra entender esse novo mundo que ela tá inserida. E pra achar a mãe dela. Então... Leiam Instrumentos Mortais, gente. É maravilhoso. É maravilhoso. E o último livro que eu não terminei de ler, mas que eu comecei, foi Percy Jackson, O Último Olimpiano. Eu li acho que tipo 20% dele só. Percy Jackson é um livro que demora um pouquinho às vezes pra eu engatar na leitura, sabe? Então eu vou continuar lendo ele. Ele vai ser minha principal leitura no mês de fevereiro. Vou começar lendo ele. E quando terminar ele, ele vai vir pras leituras do mês de fevereiro também. Pra eu contar o que eu achei. Se você já leu algum desses livros, comenta aqui embaixo a sua opinião. A gente pode conversar sobre o assunto. Se tem uma opinião diferente da minha também, comenta aqui embaixo. A gente pode conversar e tudo mais. E se você quer ler algum desses livros também, comenta. Falando qual você quer ler e por que você quer ler. Se foi porque eu falei, se eu gostei da Sinopto e tudo mais. Ou porque você já queria ler ele há um bom tempo. Além disso, não esquece de deixar seu like no vídeo. E caso você não seja inscrito, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, comenta aqui embaixo. Caiu de paraquedas. E não esquece de se inscrever pra acompanhar todos os vídeos que vão sair daqui pra frente. Ok? Muito, muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma